Oi! Oi! Que linda! Tudo bem? Que linda! Eu amei sua roupa de Aventureira Vermelha! Olha, você tem o amor? É? É? Eu sou Aventureira Vermelha e eu tenho o amor! Adorei sua roupa! Ai, que fofinha! E aí, tá gostando de conhecer aqui o estúdio? Olha só, eu e Aventureira Rosa, a gente vai te levar pra conhecer todo o estúdio. Dinho, quer conhecer com a gente? Então, batia! A floresta é o perigo, a base secreta, tá bom? Tá preparada? Qual o seu nome mesmo? Maria Eduarda! Que legal! Vamos lá então? Vamos lá, tá preparada pra viver essa aventura com a gente? Então, vamos lá! Vamos lá, levantar os palézinhos. Vira o balé pra gente ficar igualzinho. Fica igualzinho, isso! Ah, ela tem franjinha igual a Gi! A gente tem franjinha, ó! Olha pra câmera, a franjinha dela igual a da Gi! Tá até com beijinha! Ai, gente, não aguento! Tá muito linda! Vamos lá, ó! Prontinho! Dá pra gente continuar! Adivinha qual é o primeiro lugar que a gente vai te levar, Duda? Não conta pra ela, Gi! Calma! Segredo! Segredo! Espera todo mundo chegar! Vamos lá! Espera, 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 espera! Sabe onde é aqui? A Floresta do Perigo! A Floresta do Perigo! Vamos lá, hein? Vamos lá, Duda! Ih, olha ela quem tá! Aventureira Amarela e Aprendiz Aventureira Rosa! Ai, meu amor! Como é que cê tá, Duda? Como é que cê tá, Duda? Nossa, eu amei seu look de Aventureira Vermelha! Essa é a Duda, pessoal! Ela veio conhecer aqui, né, Duda? Prazer, viu, Duda? Você conhece elas duas, Duda? A Aprendiz Aventureira Rosa! Duda, quer conhecer a Floresta do Perigo? Vamos lá! Não precisa ter medo, porque a gente vai te proteger! A gente tá te protegendo! Não precisa ter medo, hein? Vamos lá? Ó! Cuidado! Olha só! Quantas coisas de assustar, olha só! Um morcego esqueleto! Uma abóbora! Olha, Duda! Quer levar pra você, Duda? Quer segurar? Não quer não, né? Pode dar pra gente! Pode dar pra gente! Pode dar pra gente! Gostou da bolsinha? Vamos continuar pra lá, ó! Ih, a gente tá te protegendo! Eu vou na frente! Eu vou na frente! Vai, Jessi! Ó, eu não quero nenhum vilão fazendo maldade hoje, hein? Ó, eu não quero nenhum vilão fazendo maldade hoje, hein? Ó, eu não quero nenhum vilão fazendo maldade hoje, hein? Duda! Por que nós tão bonzinhos hoje? A gente vê a nossa cabelo! A Pandora! Tudo bem, Duda! Eu posso te dar um abraço? Ah, hoje eles tão bonzinhos só porque você tá aqui, Duda! Eu tô mal mal! Ah, eu tô mal mal! E aí, Duda? Quer provar uma cobrinha? Ó, a Pandora tá Pandora! Ó, a Pandora tá Pandora! Ó, o Todeirão da Pandora, Duda! Aí ela faz todos os feitiços! Será que é? Você me ajuda a pegar um feitiço? Vai fazer um feitiço com a Pandora! Que legal, Duda! Cuidado, hein, Duda! É feitiço pra quê? Qualquer coisa ela tem o amor! Ela tem o feitiço com o amor? Mais um feitiço pra Pandora se apaixonar pelo Doutor Montauro! A gente tá de olho, hein, Pandora! Que legal! Ih, são as poções da Pandora! Duda! O que a Pandora tá te mostrando, Duda? Deixa eu ver! Olha, são várias poções da Pandora! Nossa! Azul! O vermelho! O vermelho! Ah, vermelho! Ah! É a poção da Ró! Vermelha! É glitter, olha! Que bonita! Eu vou te mostrar o teu rindo de sentidos! Olha aqui! Ih, esse aí é louvado, hein, Pandora! Olha aqui! Quer abrir? Cuidado, hein, Duda! Cuidado! Ela é muito corajosa! Ela é muito corajosa! Tô gostando de ver, hein, Duda! Segura aqui, você... Uau! Uau! Olha como ela é malvada! Como é de poções! Olha, Duda! Os dentinhos da Pandora! Só maldade! É melhor a gente deixar esse livro com ela, Duda! É! Também acho! Deixa com ela! Você gostou de conhecer a Floresta do Perigo, Duda? É uma aranha! Não! Você tem medo de aranha? O que é que eu uso isso aqui? Pra fazer o quê? É pedido! Não, não! Pra fazer poções, não é? Tem outro livro, que é um livro de receitas de comidinhas! Você sabe o que os vilões comem? Meleca de troll! É! Barata! Ah, não! Barata não! Esse livro é só com letras, olha! Muitas letras! Eu acho que ele não vai ter nada que tem com a gente comer, Duda! Não tem nada! Bota pra eles lá! Ah, é um ratinho! É um ratinho! Que fofinho, hein? Achei muito fofinho, não! É a patinha do ratinho? Que lindo! Esse ratinho! A Pandora deixou ele muito tempo sem comida! Ele é fofinho, tadinho! Vamos conhecer o resto da floresta? Vamos! Vamos lá! Dá a mão pra Coutureira Vermelha! Tchau, vilões! Tchau! Se compõem! Tô de hoje, hein? Continuem bonzinhos, hein? Vamos agora em vocês! Essa aqui é uma armadilha dos vilões, olha, Duda! Vamos passar bem longe dela! É! A gente fica aqui brincando! Aqui é a parte feliz da floresta, entendeu? Vamos conhecer outra parte? Vamos lá pra baixo, então, conhecer outra parte! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, aventureiras! Tchau, aventureiras! Tchau! Hum, o que será aqui, hein, Duda? O que você acha que a gente vai ver agora? O que você acha que tem aí? Atrás dessa portona branca! É uma porta gigante, olha! Ela é muito pesada! Será que é maior que você? Vamos testar, hein? Vamos ver! Eu acho que é! E aqui é uma parte que eu acho que você vai gostar, hein? Vamos mostrar pro pessoal também! Aqui é o nosso camarim onde a gente fica! Aqui tem várias roupas! E olha o que tem aqui! O nosso capacete de super! Você conhece os Super Aventureiros? Do Super Oricórnio, da Super Borboleta, tá vendo? Vou te mostrar a Super Borboleta! Aqui! São os tênis, olha! Aqui o meu de Super Ursa! Gostou? É o tênis da aventureira amarelo! Aquele ali é o meu! Quer botar o capacete? Quer botar? Quer botar? Vamos tirar o boneco! Tira o boneco e coloca! Bota aqui! Olha! Olha que linda de Super Borboleta! Agora é uma aventureira vermelha junto com a Super Borboleta! Mistura legal! Gostei! Ficou super legal! Adorei! Ó! É! É verdade! Misturou! Você misturou todas as aventureiras! Gostei! Agora você tem todos os poderes! Olha que legal! É! Ó! Tem o taco da Vilana, ó! Que a Vilana usa! Ela é muito malvada a Vilana, né? Aqui a gente guarda a nossa roupinha! Vamos ver o que mais tem aqui! Você gosta da Escola Fantástica? Você conhece a Escola Fantástica? Olha aqui as nossas roupas então! Aqui ó! Deixa eu segurar pra você! Aqui a nossa roupa! Roupa de todo mundo! Aqui o meu nome! Legal né? Gostou? Ah é! A minha outra roupa! Quando essa que molha, aí eu uso essa! É verdade! Quando eu troco! Quando eu salvo! Quando eu luto muito com os vilões! É verdade! Vou trocar a roupa! Entendeu? Vamos agora conhecer outra parte! Porque aqui ó! Tem muitas partes no estúdio! Vamos lá! Vamos lá! Essa porta aqui é gigante! Olha Duda! Vem cá! Vamos abrir a porta! Uh! Vamos lá! O que será que tem aqui dentro? Quem será que tá aqui ouvindo vozes? Quem será? Hein? Oi pessoal! Oi! Oi! Olha quem tá aqui Duda! Vai lá dar oi pro seu natureiro! Dá um abraço nele! Que linda! Tem mais um ali ó! O natureiro amarelo! E olha! Com a natureira roxa! Oi Duda! Oi Duda! Que linda! Tudo bem Duda? Tudo bem? Nossa! Adorei sua roupa de aventureira vermelha hein! Ela é igualzinha a Gi! É né? Eu tenho ideia da franjinha! Cadê? Ali! O da professora e a mão estão ali ó! Vai lá dar um abraço nele! Que linda! Que linda! A gente tá aqui na casa da vovó! Que linda! Que linda! Que linda! Que linda! Que linda! Tá gostando? É? Aqui Duda! Aqui é só o da vovó! Mostra pra ela! Ali ó! A casa da vovó! Tá vendo? Aqui a gente grava todas as coisas da casa da vovó! É! A gente vê televisão! Come pipoca! Come pipoca! Assiste os filmes! Olha! Chegou da vovó! É! Ela parece com a vovó ou não parece Duda? Viu? Você acha que ela parece? Com a vovó? Não! Não! Imagina! Vovó! Ué! Será que muda por aí? Sei não hein! Duda! Sabe o que que tem aqui ó? Sabe por onde vai essa porta Duda? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? O quarto da Gi! Olha aqui o quarto dela! Você conhece o meu quarto Duda? Vários ursinhos, vários jogos! Aqui a cama da Gi ó! Aqui a Gi estuda, dorme, faz várias coisas! E a Gi subindo na cama? Unicórnio, vou puxar pra você! Você gosta de unicórnio? Hum! É da Gi ó! Você gosta do aventureiro branco né? Olha o tamanho! Gostou? Ih! Caiu! Caiu! Deixa eu te ajudar! Ô aventureiro branco! Ajuda a gente aqui com o seu unicórnio! Aventureiro branco! Ei Duda! Você quer montar um unicórnio? Eu acho que o seu unicórnio não aguenta! Vai! Tadinho do unicórnio da Gi! Aê! Deu certo Duda! Você sabe o que que a gente grava ali naquele outro espaço ali? Sabe o que que é lindo? Vamos lá ver! Dá a mãozinha! Quero ver se você vai adivinhar hein! Hummm! Que parte é essa aqui? Que lugar é esse? Vou te dar uma dica hein! São Zé Antunheiros! Essa com base e termina com secreta! Base secreta né? É! Você sabe gente! Você já viu meus vídeos disso aqui? Aqui a gente monta os nossos planos pra acabar com os vilões! É! A gente faz um plano aqui! Tudinho! Aqui é a nossa base! Gostou? Aqui tem várias focas! Olha! Você sabe fazer foca? Ih! Sabe? Ah! Cadê a foca? Ai 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 ai! Gostou do tigre? Ela gostou dos bichinhos da base! Gostou? Que fofa! Olha essa foca aqui grandona! Quase do seu tamanho ó! Ela é gigante! Ó! Quase do seu tamanho! Ela tem um lacinho! Aqui Duda! Aqui a gente fala com o público super jovem! Olha! Olha que legal! Mostra pra ela o que a gente fala! Aí que a gente fala! A gente dá oi pro público super jovem! O que que tem aqui? Eu não sei! O que que tem aqui? Segredo! A aventureira rosa! Ah! Nada! Mas sabe o que eu acho que eles guardam aqui? A nossa pedra do poder! É que agora a gente tá usando elas, entendeu? Agora tá em outro lugar! Mas é aqui que a gente guarda a pedra do poder! Aqui também tem capacetes! É! Esses aqui são gigantes! É! Ó! Esse aqui é o meu! O rosa! O dela! Esse é o vermelho! Foquinha! Olha aqui ó! Ele é gigante! Olha a gente colocando o capacete! Ih! Nem cai mais nela! Nem cai mais na minha cabeça! Vamos ver! Vamos ver se cabe! Ih! Oi Duda! É uma mochilinha de foca! Vamos ver o que mais tem aqui! O que mais tem aqui ó! Vem cá! Um dado! Vamos jogar! Joga ele! Qual o número que você acha que vai cair? Quatro! E vermelho! Ih! Vermelho! A cor de vocês! Tem mais coisa pra gente conhecer! Vamos ver agora! Vai! Joga! Ih! Ih! Agora caiu no número 1! Amarelo! Cadê o material amarelo? Ali ó! Vamos lá nele! Vamos lá! Vamos lá! Depois a gente joga o dado! Ah! Que é o quarto do Lucas! Ah! Que é a cozinha da vovó! é a sua parte perfeita! É a sua parte perfeita! Vovó não! Perceba a pizza! Já tá pronta pro lanche! Ué! É a vovó? Ué! Tu viu a vovó? Será que ela tá? Ai gente! Eu ouvi a voca! Não! Tá ouvindo! tá lá fora, vamos lá a gente vai achar ela, Duda, achar ela, Duda cadê a Duda? eu ouvi, Duda ué, cadê ela? vou te dar uma dica, hein tá quente, tá quente, tá quente, hein não, não, tá frio agora tá quente, tá quente tá muito quente, muito, muito, muito quente ih, tá frio, tá frio, tá frio muito quente, tá muito quente, procura, Duda cadê? ué ó, quer ver? esse controle é mágico, quer ver? fala, fala, fala professora tá vendo? professora, agora muda, muda o canal ai, tudo ela tem a pôdada lá, pôdada ela tá procurando a vovó é muito divertido você gostou do quarto da Gi, né? é o cachorrinho, vamos pegar o cachorrinho pra você ver olha que fofinho segura ele, tem dois, ó é um meu e um meu nossa, a Gi tem muitos ossinhos, nossa eu adoro os cachorrinhos, eles são muito fofinhos também dá o nome pra ele, qual o nome que você gosta? sabe fazer? você vai fazer amor assim? ah, gostou do cachorrinho? aqui é o quarto do Lucas, olha quantos brinquedos é o sapo você conhece o sapo Jorge? vem cá, que é bom pegar ele esse é muito grande ele é muito pesado ai a aventureira vermelha fazendo besteirinha o aventureiro azul faz muitas besteirinhas, né? é, eles são muito desastrados ele é muito pesado, esse sapo olha, ele é enorme tenta pegar ele ela é forte e eu acho que ela tem a força tô achando é um urso é um urso é um urso do sapo, né? é uma mistura é o urso do sapo Jorge gostou dele? aqui, ó, é o quarto do Lucas ali é a cozinha da vovó e, ó, tem mais um lugar aqui, Duda, ó que você não viu ainda, ó vem cá ver aqui é o laboratório do Aventureiro Verde cadê o Vini? Vini? Oi! conhece ele? é o Fred? ou você pode chamar de Clevinho também aperta o nome dele fica com medo não pode apertar ele é nosso amigo ele é bonzinho ele é bonzinho aqui o Aventureiro Verde faz várias cobertas né, Vini? eu faço várias poções várias invenções pode pegar, pode pegar isso aqui faz é alguma invenção maluca dele é um helicóptero é um helicóptero será que você consegue entrar aí dentro desse helicóptero aí? acho que não, né? aí é o computador dele olha o computador dele ah, essas aqui são as poções vamos abrir uma vamos misturar uma posso misturar? pode, mas tem que misturar aqui, ó toma cuidado, hein vou fazer uma poção com a Duda, hein vou colocar o vermelho ooooo agora você, Duda deixa abaixar tem que ver qual cor que vai virar vai, coloca o azul aí mostra pra câmera vai eita isso coloca a Duda boa mexe, tem que mexer vou mexer olha a gente fazendo uma poção cuidado, Antureira Rosa roxa 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 agora o que faz eu já não sei, né? tem que testar, tem que experimentar aperta aqui, aperta aqui ó, isso é perigoso, hein é de brinquedo tem de brinquedo ah, tá tá gostou, Duda? Duda, tem outros brinquedos ali também, ó uuuh ó, esse aqui é muito divertido várias coisas legais deixa eu te mostrar, ó vamos colocar aqui pro pessoal ver né, vai ver o Antureiro Verde que fez deixa eu tirar aqui tem roda gigante tem roda gigante vem cá, Duda ó aqui o carrinho, ó uuuh brinca aqui, ó pega ele joga ele agora aê aqui tem um barquinho também, ó tá vendo o barquinho, ó atravessando o mar isso, mexe aí tem uma roda gigante super divertida é muito legal esse eu adoro tem tipo um carrossel aqui, ó é um peixinho atrás do barquinho você gosta de peixinho? e você gosta de sereia? você sabia que eu sou super sereia? você sabia? que legal e eu tenho gris da sereia que que é isso? isso aqui tem que tomar cuidado é o seu desodorante? não é um óleo que eu tenho que passar nas invenções que eu faço mas cuidado entendi, é tipo um spray entendi que que é isso? ah, é um martelo aqui também tem isso aqui, ó que não sai da parede ô Duda e quem tá faltando? acho que você não conheceu ainda um aventureiro quem deve ser? o azul o azul ele mesmo é, o azul agora tem uma missão lutando contra os vilões isso aí aí eu e a Gi a gente vai lá tentar ajudar ele porque a gente tem uma surpresa pra você tá bom? uma surpresa que eu acho que você vai gostar muito, hein? é o que? você espera a gente, Duda? o ratinho o ratinho o ratinho então olha só, Duda a gente vai lá salvar o Aventureiro Azul dos Vilões enquanto você fica aqui com os aventureiros tá bom? com nada? então baixa aqui e coxinha traslê vamos lá, aventureiros vamos lá a gente já volta, hein Duda parece tudo HS mehr da bíblia qual é? uma uma тайza olha sempre é mais Inddetermiral nós vamos lá e nós vamos lá Oi na minha semana é claro que pra ti É essa data querida! É felicidade! É felicidade! É Bing! É Bing! É hora! É hora! A ti! Com tudo! Tudo bem? A gente preparou uma festa de surpresa de aniversário pra você! Com um monte de coisa! Com bolo, com comida e tem até presente! Opa! Você sabe quem sou eu? Qual o meu nome? Luca Irá! E você tá de Gi! Nossa, olha só! Filma que ela tem a franginha igual a da Gi também! Ela tá muito linda! Como é que a Gi faz? Beijinhos! Tá com vergonha! Manda beijinho pra ela, Gi! Beijinhos! Vamos ganhar presente? Senta aqui, do lado vermelho! Pode sentar aqui! Senta aí no chão! Chegou o grande momento, ó! Vou começar dando o meu com a Gi! Vamos lá, hein! Preparada? Sério? Muito? Vamos lá, Gi! Devagar! É presente, né? Então é claro que ela tá preparada! Entrega! Vamos lá! Parabéns, Duda! A ventureira Roxa, também tem um presente pra você! A gente tem um adiversário! Vai lá! As rodas agora! Também tem presente pra mim! Ai, tem uma dúvida! Vamos lá? Ó, pra você! O Vini e o Daniel, eles também têm presente pra você. Os amarelos também têm presente pra você. E agora tem um presente muito especial. Será que vai ser um presente legal? Os vilões se juntaram pra dar um presente pra você, Duda. Eita! Você quer esse presente? Você quer? Você quer o quê? Dos vilões? Então tá bom, vamos ver o que vem. Será que é uma troislagem? Dá aí, dá o presente. Aí... E começa abrindo por ele, começa abrindo esse presente dos vilões. Os vilões estão rindo muito, hein, Gê? Ai, eu tô com medo, irmão. O que será? O que será que é? Cuidado. Deixa eu te ajudar aqui. Quer ajuda? A produção embalou bem, né? O que será que é, hein? Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Abriu, vamos ver se é troislagem. Será que é troislagem? Acho que não. É um perfume. Uou! É o perfume da Aventureira Vermelha, irmão. Da Aventureira Vermelha. Agora e se tiver cheiro de pum? Ah, não. Vamos ver? Vilões! Será que os vilões arrumaram alguma... Será? Vamos ver, vamos ver. Bota a mãozinha assim pra gente ver. Vê se tem cheiro de pum. Vê se tá cheiroso, Duda. Cheiroso? Aêêêê! Obrigado, vilões! Pode abrir todos os presentes agora com você, vai. Esse daqui acho que eu já sei. Já sabe o que que é? O que será que é? É a mãozinha. Sério? Deixa eu te ajudar. Isso. Rasga aí. Pode rasgar, vai. Vamos ver. É claro. Rasga aí. O slime do Aventureiro Azul, será? Acerta a resposta! Vamos abrir para ver. Para ver se não tem um ratinho aqui. Imagina, a barata. Pode ser uma armadilha dos vilões. Esse quem deu, esse aqui? Ah, Aventureiro Azul. Foi o Léo e o Vini. Tem uma slime linda aqui, Edu, para você. Olha o tamanho desse slime, gente. É gigante! Vamos para o próximo. Está custando cola. É, de tão grande que ela é. Vamos para o próximo. Abre esse aqui. Esse aqui quem deu? Foi a gente? Foi a gente, irmão. Vamos ver. Quer ajuda, Muita? Ajuda uma mulher. Será? Será que você acertou? Vamos ver. A Duda tem o poder. Ela conhece tudo. Ela sabe tudo. Pode rasgar. Pode rasgar. É uma guleta? Tu acertou, Duda. Não acredito nisso. Uau! A Duda acertou! Já quer abrir, já quer abrir. Vamos abrir. Com a perna. Isso aqui também. Combina, né? Eles combinam, olha só. Vamos para o próximo, vamos para o próximo. Depois a gente tira das embalagens todas, direitinho. O que é isso aí? Nossa, isso é grande, hein? Você fez quantos anos, Duda? Cinco? Cinco, hein. Que legal. Que legal. Um monte de livros. Um monte de livros. Nossa! Olha, tem o livro Beijinhos da Gi. Aventuras da Gi. Que legal. São muitos. Coupé de feijão. O Almanac. Tem muito livro aí para você brincar, hein? Porque esses livros, além de você ler histórias, você também pode brincar, porque tem jogos. Verdade. Dentro do livro. Isso aí, o que será que é? Acho que é mais um. Mais um. Será? Mais um moleque. Vamos ver. Isso. Vamos ver. Vamos ver. Será? E a aventureira rosa. E ela fala aqui. Só falta mais um. O que? Só falta mais um. Só falta mais um. Vamos lá. Qual será que é esse, hein? Tem muito plástico, né? Ih, é uma bateria isso? Uma bateria do Lucas Neto. Filma a mãe e o pai feliz da vida que ganham uma bateria. Tô muito feliz que ela ganhou uma bateria para você tocar bastante, tá? De preferência, de noite. Ou de manhã cedinho. Uma brisinha que gosta. Gostou do seu presente? Do seu presente? Muito ou pouco? Muito. Olha, até o foguete subindo. Vamos cantar mais um parabéns lá para a gente poder cortar o bolo? Chega aí, Du. Depois a gente vai abrir todos os presentes também. Bora. Fica aqui no meio aqui. Agora é o parabéns oficial, minha mãe. Preparada, Duda? Bate palma com a gente, hein? Um, dois, três e... Parabéns pra você, dessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, dessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ei, corta, 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 corta. Esqueceram de botar a vela. Tem que ligar a vela, Duda, mas tem que cantar mais um. Cadê a vela? Chama aí alguém com osqueira aí, com qualquer coisa. Troslagem. Foi troslada. Vai ter que cantar mais um. Parabéns pra você, dessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, dessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra Duda é tudo ou nada? Tudo! Vamos ver como é que é. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Vai pra estar lá. Giu, Duda, Duda, Duda. Aê, cadê mais um abraço? Um abraço na Gi. Cadê? Tá linda, Tigi. Espero que tenham gostado da surpresa. Gostou da surpresa, Duda? Amor? Aham, aham, aham. Valeu!